Jovem, hoje ele não tem muita paciência, né? Falando em paciência, eu até trouxe um experimento aqui, bora ver se dá pra fazer ele aqui. Bora, bora aí, vamos fazer alguns experimentos aqui, viu galera? Vou usar esse saco plástico aqui, eu já até vi ele no canal, mas ele é interessante porque ele responde uma pergunta importante. Como é que a gente sabe que esse ar aqui, entre mim e você tem um ar, né? E é invisível e não dá pra ver. Como é que a gente sabe que ele é feito de oxigênio, de hidrogênio, de carbono ou qualquer outra coisa? Como é que a gente sabe que tem gás carbônico e oxigênio? Como é que a gente sabe a composição do ar que está aqui ao nosso redor? É, e como foi descoberto isso, por exemplo, né? Então vai lá. Aí a gente vai usar esse saco plástico aqui, essa bacia, um isqueiro. Aí ó pessoal, vai anotando, ó, um saco plástico normal, um pote, um pote, né? Isso. Qualquer pote. Aí uns elásticos só pra prender, pro ar não sair. Aí no caso, essa forma aqui a gente vai fazer porque aqui não tem água, né? Não tem uma bacia com água grande. Mas em casa eu já ensinei eles a fazer de outra forma. Uma forma mais legal, mais segura pras crianças, né? Ah, tá. Aí depois você faz aí e depois você explica como que é da outra forma. Pois beleza, a gente vai fazer aqui e vai explicar da outra forma também. Ó, o pessoal aqui mais maduro tá... ficou bravo. Pessoal falando aqui, ó, tem o 34... o Denilson aqui, ó, tem o 34 anos e amo o seu trabalho. O outro falou que tem o 47, tem o 49. Acho que você tá pegando todos os públicos no final, viu? Legal, é melhor ainda. Tá vendo só? Isso quer dizer que é dois coelhos de uma caja de dada só, igual o pessoal fala, né? É isso aí, isso aí. Isso quer dizer que é bom, que o pessoal gosta, né? Que tá ficando fácil, que não tá ficando complicado, né? Isso aqui é sensacional. Aí, ó, pessoal, então aprenda, ó, um saco, um pote, aí você pega o elástico, prende ali, ó, pra segurar o ar ali, pro ar não sair. Pra vedar. Ele vai mostrar como que faz de um jeito, depois ele explica do outro jeito, que aí não vai ter fogo, deve ser, né? É, no outro vai ter fogo, mas é com a vela, é seguro, você coloca dentro de uma coisa de água lá, aí fica vedado sozinho. Ó, olha lá, ó. Aí nesse caso aqui, eu vou usar a minha mão, é por isso que é perigoso aqui, né? Pra criança fazer. Aí, o objetivo vai ser o seguinte, eu quero mostrar que aqui tem ar aqui dentro, né? Ó, tá aberto, o ar tá entrando, que é o ar comum, que tem em qualquer lugar aqui da Terra, entre mim e você, por exemplo. Beleza. E a gente vai prender ele e estudar uma parte pequena dele, pra ver o que acontece. Então, prendendo um pouco de ar aqui. Então, ó lá, o saco é um saco que tem que tá aberto dos dois lados. Isso. Uma boca do saco você prende no pote, a outra boca do saco você prende no seu pulso, põe um elástico, elástico no pote, elástico no pulso, e lá dentro do pote você segura um isqueiro com a mão. Isso. É isso, né? É. Aí, todo mundo sabe que se eu riscar esse isqueiro aqui fora, ele queima, ele acende, né? Aí, aqui dentro, ele acende também. Aí, o segredo é ter paciência. Ele acende, normalmente, e vai queimar ali por um tempo. Tá mostrando aí, Cris? Tá. Beleza. Aí, ou seja, o ar lá de dentro é igual o aqui de fora, porque se eu riscar o isqueiro aqui fora, ele acende. E se eu riscar lá dentro, ele acende. Ou seja, os dois ar aqui são iguais. Beleza. Tem os mesmos elementos. Se tiver dois elementos nesse ar de fora, vai ter dois lá dentro. Por quê? Porque tá funcionando do mesmo jeito. O isqueiro tá acendendo, tá crescendo ali de novo. E depois que você fizer isso algumas vezes, você pode fazer, ó. Aí você vai ver que vai acontecer algo muito interessante. Que vai parecer mágico, igual as crianças falam, né? Bora ver aqui, ó. Aí você pode fazer, tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Você vai ver que fica tipo mexendo o saque aqui, enchendo, sacando. Saco plástico. Isso aí. Olha lá, ó. Ó. Ó que legal, ó. Ó, ó. Parece que o isqueiro deu problema, ó. É impossível acender o isqueiro aqui dentro agora, ó. Você não consegue acender. Você não consegue de jeito nenhum. Agora, e por quê? E o saco ali entre a mão e o pote ficou, ficou inflado. Exatamente. Aí, ó. O que que aconteceu aqui, ó? Agora só acende aqui fora, o pessoal vê que não tá com problema. É, olha, ó. Exatamente. Não tem que ter problema. Foi boa ideia, né? Aqui fora não tá com problema. Tá perfeito. O que que aconteceu ali? Na verdade, esse experimento aqui foi feito por vários cientistas. A gente vai destacar aqui o Lavoisier, por exemplo. E ele percebeu o seguinte, esses cientistas perceberam o seguinte. Que no ar aqui fora, tinha uma coisa que queimava. E que ela se perdia. Se você prendesse aqui e queimasse, ela sumia, ela diminuía, né? E você tem como medir isso colocando água embaixo. Então, assim, a gente sabe que o ar é feito de uma coisa que queima, porque ela desaparece, e outras que não queimam. Fica um monte de ar aqui dentro ainda. Ou seja, esse ar aqui que tá entre mim e você é feito de uma coisa que queima e outras que não queimam. E essa que queima por coincidência é a que a gente respira, né? Sim. É o mesmo oxigênio. Então, olha que legal. Como foi descoberto e como é simples. Você fica na cara como é que é verdade, né? Tem que ter oxigênio. O ar é feito disso, oxigênio. Aí pra descobrir os outros, hidrogênio, oxigênio. Aí faz outros experimentos. Mas dessa forma aqui você já mostra que existe uma coisa que queima e que ela acaba, por exemplo. E se você colocar água embaixo, que é como ensina a fazer no canal aí, se você pegar assim, ó. Você acende uma vela, que é como as crianças fazem. Acende a vela, coloca num prato com água e coloca assim, aí só deixa lá. Pode ser vidro, qualquer coisa. Se for um plástico muito fraco, ele queima. Então tem que usar um pó de vidro, é melhor. Tá. Aí a vela vai queimar durante um tempinho, você conta até 50, por exemplo, ela vai apagar e a água vai subir. Isso quer dizer que uma parte do ar sumiu. E se você fizer o experimento e medir várias vezes, vai ser um quinto. Você parte aqui em cinco partes, uma das cinco partes vai sumir, que é oxigênio. E é assim que a gente sabe, por exemplo, que tem 20% de oxigênio na atmosfera do planeta todo. Porque sempre que você faz isso, some uma das cinco partes. Olha que legal. É muito simples de descobrir uma coisa invisível. E o que está acontecendo ali é que ele está o quê? Consumindo, né? Exatamente. Quando você liga o esquema para ter o fogo, ele vai consumindo oxigênio. Então você liga uma vez, consome um tanto. Liga outra vez até que ele consumiu tudo. E não tem mais o que queimar. Isso aí, legal demais. Aliás, isso aí é legal demais e isso aí foi o que matou os astronautas no primeiro Apolo. Pois é, exatamente. Na Apolo 1, porque eles fizeram uma atmosfera saturada em oxigênio. Eles não colocaram nitrogênio, por exemplo, porque aqui tem nitrogênio. Porque aí alguém pode perguntar assim, ué, mas se eu faço isso aqui com o isqueiro e tem o oxigênio que pega fogo, por que não pega fogo entre eu e você? Porque tem outros aqui. Tem outros elementos que não deixam pegar. Só que, olha só que incrível, né? Os caras fizeram uma nave e a primeira vez eles fizeram uma atmosfera saturada em oxigênio. E aí na hora que deu o curto-circuito, pegou fogo na hora inteira. E aí os caras morreram. Depois que eles foram, ah, tem que dar uma equilibrar, lógico, né? Você pensa assim, parece que é lógico, né? Mas você vê como que é. Muito legal. Isso aí dá para fazer em casa, tranquilo. Ninguém vai se machucar, ninguém vai ter nada. Ah, isso aí é uma coisa boa também dos seus experimentos, né? Eu falei aqui que é perigoso só para as crianças, mas para um adulto não é perigoso não. A pessoa não vai se queimar com isqueira limpa. Ah, mas também é três. Três acendidinhas e ele já para, né? E a pessoa vê que funciona, né? E é uma coisa invisível. Olha a parte legal disso. O ar que está aqui é o mesmo. Ninguém consegue ver uma diferença aqui, né? Mas com isso você consegue ver que tem uma cor diferente, né? Que tem um elemento ali separado. O ar é feito de outras cores, não é só uma coisa, né? Ele é várias coisas lá. E aí quando você faz isso para a criançada, quando o isqueiro para de funcionar, o pessoal acha que é mágica, né? É, parece mágica. Então lá na sua rua você é conhecido como o quê? O Domingos o Mágico? É, com as criancinhas. Tem uma turminha lá que está me chamando assim agora, né? Eu até gosto. Estou começando a ter orgulho dele já. De bater na foto da próxima vez. Que legal, que legal. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Ô Cris, vamos explicar. O pessoal está pedindo pix, cara. É. Então não tem como a gente colocar, né? Então, tipo assim, colocar na tela, depois eu posso sempre fazer uma coisinha, uma arte, só pegar o pix dele, eu escrevo, sei lá, e jogo na tela. Você tem seu pix aí? Ou coloca na descrição. Tem uma galera aqui, cara. Sério mesmo. Tem uma galera aqui querendo te doar grana, entendeu? Para te ajudar nos experimentos e tudo. E estão pedindo pix. Então, se você tiver algum pix aí e quiser divulgar, cara, fica à vontade. Entendeu? Se você tiver seu pix ou e-mail ou alguma coisa, o Cris põe na tela ali e a galera está, porque está todo mundo pedindo aqui. Entendeu? Rapaz. Aí você... Vê aí, se você tiver algum, pode ficar à vontade. É porque, assim, deixa eu ter uma conversa mais séria aqui. Eu sempre falei disso nas entrevistas, né? Mas vamos falar da forma mais séria aqui. Eu posso até colocar o pix aí, vamos ver o que dá aqui no final dessa minha fala. Mas eu nunca tive objetivo financeiro no início do canal, né? Tipo, quando eu fiz, era para mostrar que qualquer pessoa podia fazer algo incrível ali, algo legal. Aí foi dando muito certo. As pessoas apoiaram demais, mais do que eu previ. Então, aí eu ganhei aquele senso de responsabilidade maior. É claro, aí depois apareciam as oportunidades de monetizar, de ganhar alguma coisa. E como as pessoas gostavam muito, elas queriam mais. Aí eu comecei a fazer um por dia. Então, eu estava me dando um pouco já, né? Tirando o tempo de outro lugar e fazendo aquilo, gastando um pouco. Então, a parte do dinheiro começou a aparecer. Só que eu nunca realmente me interessei por isso, né? Não, mas o pessoal sabe aqui, porque eles estão querendo fazer isso para te ajudar mesmo. A fazer os experimentos, a comprar um equipamento que você precisa, a qualquer coisa, cara. Então, fica à vontade aí. Pois é, legal. Aí eu quero dizer o seguinte, ó. Vocês já me ajudam demais só assistindo os vídeos, por exemplo. Tem como... Tem redes sociais que eu posso monetizar só vocês assistindo. Aí você só assiste e a rede social, depois de não sei quantas mil ação, vai me dar um centavo. Então, aí se for muito, aí ganha até cinco reais, por exemplo, numa visualização muito grande. Então, vocês já me ajudam dessa forma. Então, eu quero deixar isso bem claro. Todo mundo já me ajuda dessa forma. Mas em respeito aqui ao Andy, sei lá, à minha família. Então, vamos colocar aí dessa vez. Não sei nem se isso vai dar briga lá, né? Ou então vamos fazer assim. Nós deixamos para depois e eu coloco na minha rede social lá. Não, coloca agora, porque o pessoal está pedindo aqui agora. Pode falar aí. Está pedindo muito. Muito mesmo, cara. Até pão, já. Rapaz, pois... Não sei. Pode falar, ué. Você tem o seu? Seu Pix é o quê? É no e-mail? É no seu CPF? É no quê? É no e-mail. No e-mail? Então, é no e-mail. Cris, põe aí na tela aí, ó. Põe no chat aqui e põe na tela aí para a galera. Certo. Então, bora ver lá. Olha... Vai lá, ué. Aí depois, ele vai colocar. Ah, ele não está querendo. Eu também sou assim, entendeu? A gente... Para o pessoal entender. A gente não faz isso, nem ele e tal. Faz isso pela grana. É isso que ele está querendo entender. Ele faz isso que ele quer ensinar e tudo. Acaba como consequência do trabalho. Acaba tendo a parte de monetização. E pelo que o pessoal está aqui, o pessoal quer te ajudar, entendeu? Eles querem te ajudar para você ter... Ah, porque sabe? Você vai fazer um experimento? Pô, você usa ali a grana para comprar as coisas para fazer experimento, entendeu? Ah, vou comprar uma bacia. Vou comprar um negócio. Aí você pode comprar dois, três. Vai que dá errado. Quebra, não sei o quê. Você vai ter. Aí, em vez de você tirar dinheiro seu e da monetização, você tira o dinheiro dessa galera aí que está te ajudando. E é doado para você, para te ajudar mesmo, cara. Então, para produzir, só produzir mais. Então, não tem erro, não. Pois, beleza. Então, eu prefiro não fazer agora. Não vou deixar de mão porque, sei lá, vai que dê errado isso. Não, dá errado, não. Vamos. Eu sei que eles querem ajudar. Vocês já me ajudam demais, assim. Sei lá, vamos pensar na forma melhor de fazer isso. que eu me sinto mal. Não é muito legal receber dinheiro. Fica muito fácil, entende? Então, mas é porque aqui, só para você ter uma olhada. Mas eu agradeço muito, agradeço muito mesmo. Olha aqui no comentário. Olha aqui nos comentários. É só pedindo o Pix, está vendo? Cadê o Pix dele? Me passa o Pix. É por isso que eu estou falando, entendeu? Eu parei para falar isso justamente por isso. Porque é só isso que estão falando. Mas em respeito a eles, eu vou pensar no jeito deles conseguirem me ajudar de alguma forma. É porque agora que seria o ideal, entendeu? Porque eles iam fazendo aqui e aí até no final a gente agradeceria. Você veria quanto que teve de doação e se agradeceria. Beleza, mas em respeito a todos vocês, é uma promessa. E a gente vai organizar de um jeito mais legal, sei lá, mais justo. Eu não me sinto tão mal, não sei. Tudo bem. A gente tem algum aí, Cris, que pode usar? Senão a gente pede para depositar e a gente deposita para ele, ué. É. Não tem ninguém que tem, não? É que o meu é meu CPF. Mas muito obrigado mesmo, pessoal. Isso é muito bonito e é muito legal. É, o pessoal está... Eu estou sentindo aqui que o pessoal quer te ajudar. Quer te ajudar mesmo. Quer te ajudar demais. Eu vou passar o meu? Será que eu passo o meu? Porque o meu é meu CPF. O CPF é passado, né? Hã? O CPF é complicado, né? É, o... É que é só o pessoal, né? A gente não tem nenhum da empresa. O que você tem é o pessoal financeiro só aqui. Ah, será que você consegue? Ó, vou te passar meu CPF aqui. Você vê se você consegue montar um QR Code. Ah, tá. Te passei aí. Vamos ver se vai dar certo isso aí, Domingos. Para te ajudar, cara. A gente quer te ajudar, entendeu? Porque o trabalho que você faz, a gente sabe que é um trabalho. A gente sabe que produzir conteúdo não é um negócio fácil, entendeu? Toma tempo. O negócio é fácil. Você está tirando o tempo de fazer um negócio para produzir conteúdo para a galera. Entendeu? Então o pessoal está nessa aí. Mas legal demais sua atitude também aí com o pessoal. Eu entendo perfeitamente também, tá?